O que é R.J. Hoje é chuva de baralho! Hoje ele vai ao papo reto, olha só, vou mais além. Eu vim do RJ, tô presente em Belém. De novo, eu valia meu lindo. Quem quer ver o Eli Cifrô de Matipa, me garotinho. Olá, Maria Sofia, vai do RJ. O nosso lema é esse aqui, ó. Com certeza, aqui também é esse lema. Sabe o carro de que? Vai mais ou menos assim, ó É a parada externa O que é seu caralho? O caralho no morro E o papai na barra Sou mais um quadrado O que é seu caralho? O que é seu caralho? O que é seu caralho? O que é da puta? O que é seu caralho? E aí, amor? O que é seu caralho? O que é seu caralho? O que é seu caralho?